Sou o Padre Rui Jorge Neiva, sou o Parco Insólidon da Unidade Pastoral Esposente Centro-Sul, sou o responsável da Pastoral Jumil Marcipestal Esposente e o objetivo de estar aqui convosco a falar-vos das Jornadas Mundiais da Juventude. As Jornadas Mundiais da Juventude acontecem este ano de 2023, em Lisboa, no dia 1 ao dia 6 de agosto, o Papa Francisco convocou jovens de todo o mundo para fazer estas Jornadas, jovens cristãos e não só, todos os jovens estão convocados para participar nesta Semana de Jornadas Mundiais. É um acontecimento único no nosso país, um acontecimento único na nossa geração, dificilmente teremos outra vez Jornadas Mundiais da Juventude no nosso país. O objetivo é falar não só das Jornadas, mas também das Pré-Jornadas Mundiais da Juventude. Nós temos do dia 26 a 31 de julho o encontro nas Dioceses, ou os dias nas Dioceses. Consiste em, cada Diocese, receber jovens do mundo, Dioceses do nosso país, recebemos jovens do mundo que são espalhados pelas Dioceses para haver um intercâmbio cultural, de forma diferente de viver a Igreja, de forma diferente de viver a fé em Jesus Cristo ressuscitado, no nosso país, das nossas comunidades, das nossas Dioceses, os nossos Arciprestados, os nossos jovens com os jovens que nos vêm trazer também a forma deles viverem Jesus Cristo ressuscitado, uma vez que são Jornadas de Jovens Cristãos. Estamos à espera de receber no nosso Arciprestado cerca de mil jovens e queríamos acolhê-los do dia 26 ao dia 31 de julho em famílias de acolhimento. É muito fácil acolher estes jovens e colocá-los ou pô-los a dormir nos pavilhões das escolas, nos salões paroquiais. É fácil fazer isto, mas a riqueza que eles nos trazem, o que estes dias nos traz, leva-nos a querer que cada paróquia, em cada paróquia das 15 paróquias do nosso Arciprestado, haja famílias para acolher estes jovens. Se uma família tiver condições para acolher pelo menos dois jovens, nunca um, nunca, por razões de segurança, nunca vamos pôr um jovem só numa casa, pôrmos sempre dois jovens numa casa, em que eles possam dormir, ter acesso a uma casa de banho, uma casa de banho para cuidarem da higiene pessoal, naturalmente, e depois o pequeno almoço. Durante o dia, os jovens das famílias de acolhimento dirigem-se para as igrejas paroquiais. Nas igrejas paroquiais, a parte da manhã, haverá um tempo de oração, porque estamos a fazer umas jornadas em igreja, e a igreja, a espiritualidade cristal, tem que ser vivida, com esta partilha e este intercâmbio de culturas e formas diferentes de viver a fé. Depois, o almoço, o jantar, está a ser programado em colaboração com as escolas e as autoridades civis, com a Câmara, naturalmente, para podermos alimentar não só os mil jovens, mas também os jovens das nossas comunidades que vão participar e que nos vão ajudar em toda a logística e colaborar do acolhimento a estes jovens. Da parte de tarde, teremos a parte de intercâmbio de conhecimento do arciboestado, a parte cultural, de troca de cultura, daquilo que nós podemos oferecer no nosso arciboestado, no nosso conselho de esposento. É importante, e esta é a mensagem principal que queria passar a todas as pessoas que nos estão a ouvir e a ver através da esposa de TV, deste meio, que não tenham medo de acolher jovens nas pré-jornadas. Os jovens estão todos identificados, todos os jovens que vamos acolher são identificados nas paróquias, nos arciboestados, são os bispos diocesanos que nos enviam esses jovens para aqui, para nós acolhermos. Há esta segurança, com esta identificação, com esta garantia de que qualquer jovem que acolha em minha casa, eu sei quem são, sei de onde vêm, e sei que é um bispo que também está a enviar estes jovens para vivermos as Jornadas Mundiais da Juventude e as pré-jornadas mundiais da juventude. Desta forma, todas as comunidades, quer os jovens que vão a Lisboa, quer os jovens que fiquem cá, quer as comunidades que não têm esta oportunidade de ir a Lisboa, estão a viver as Jornadas Mundiais da Juventude. E é isto que nós queríamos fazer, transmitir este impacto, esta grande jornada cristã no nosso país, que é uma jornada a nível mundial em que toda a gente pode participar a partir do dia 26 de julho até ao dia 6 de agosto, nas famílias de acolhimento, nas comunidades e depois os jovens que se inscrevem para fazer parte destas Jornadas Mundiais da Juventude. Há diversas atividades que já estão a ser feitas e preparadas. Os jovens do nosso arcipestado, nos movimentos, nos mais diversos movimentos, já estão a fazer uma caminhada, caminhada de se prepararem para as Jornadas Mundiais da Juventude. Jornadas Mundiais da Juventude que não são nem um Rock in Rio, nem um festival com grupos famosos, é Jornadas a Falarem de Jesus Cristo, o grupo mais famoso, é a Santíssima Trindade, podemos nós dizer. E é esta Santíssima Trindade que nós queremos promover e também testemunhar neste encontro internacional de jovens. No dia 29 de janeiro, convocámos, e não só os jovens, mas todas as pessoas que queiram participar, no acolhimento dos símbolos, o símbolo das Jornadas Mundiais da Juventude oficiais, a cruz, que é uma cruz de madeira, mas com grande significado, foi uma cruz que foi dada por São João Paulo II, fundador das Jornadas Mundiais da Juventude, a todos os jovens do mundo. Esta cruz já percorreu o país, o mundo todo, o país está a percorrer de diocese em diocese, de arciprestado em arciprestado, e também um ícone mariano, um ícone em que se vê Maria, Maria protetora dos jovens, Maria que nos indica também um caminho para o seu filho. O tema destas Jornadas tem a ver precisamente com Maria, Maria que se levantou, que saiu do seu comodismo para o encontro com sua prima Santa Isabel, a Senhora da Visitação. Estava eu a dizer, dia 29 de janeiro, às 19 horas, teremos o acolhimento aos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude, a cruz e o ícone, na fronteira da diocese Braga e Viana do Castelo, na freguesia de Antas, na fronteira com o Castelo do Neiva, para ter a referência, o Rio Neiva é o limite, a fronteira natural destas duas dioceses, faremos aí o acolhimento, recebemos através da diocese de Viana do Castelo para a nossa diocese, depois vamos fazer a pequena peregrinação com a cruz e com o ícone, se o tempo permitir, até à Igreja Paroquial de São Paio de Antas, onde faremos a adoração à cruz das Jornadas, presidida pelo Sr. Arcebispo, D. José Cordeiro. Nós temos confirmadas a presença do Sr. Arcebispo Primário e dos seus bispos auxiliares, o D. Nuno e o D. Delfim, temos confirmado também a presença de D. Américo Aguiar, que é o bispo responsável pela Pastoral Juvenil a nível nacional, temos também a presença do responsável pela Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude no nosso país, e as autoridades civis, presidentes da Câmara, quer de Viana, quer de Esposente, Esposente já confirmou, Viana ainda não, mas em princípio estará presente, e o Sr. Bispo de Viana do Castelo, que também virá entregar os símbolos à nossa Diocese, D. João Labrador. Este é um momento simples, mas muito importante para nós. Queria só repetir que as Jornadas Mundiais da Juventude são para todos os jovens, que é um acontecimento único na nossa vida e na nossa geração, no nosso país, haverá certamente mais Jornadas Mundiais da Juventude, mas no nosso país, para esta geração, é um acontecimento único a não perder. Fica o convite, o desafio, quer para o dia 29 de janeiro, quer também para todas as famílias que possam acolher jovens do dia 26 a 31 de julho de 2023. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa generosidade e pela vossa disponibilidade.